Eu ouviu um som de qualidade. Ah, pode ir de agora. Boa, salmão, casa, um fogo, viu? A mais nova tendência do som. Maltomotivo, qualidade. E acima de tudo. Puxa agora. Que impressão sonora de verdade. O som é o nome. Abaixa o som, abaixa o som. Um, três, dois, um. Será que você aguenta? Eu acho que você não aguenta. No comando das mixagens. O que é que é isso? Se chegou a hora de você chorar, quem mora tanto? Puxa agora. Que impressão sonora de verdade. Se vir. Puxa, pancadão. Dormir. Tchau, pancadão. Isso ficou uma merca docia. Pô, mas até que eu achei que tava... CD, corta, pancazão, volume 1. Tchau, tchau.